Eu quero pra mim, eu quero pra mim, nyami nyami Não coelho, pra ele o leão Por favor Por que? Um noncinho, só um segundo noncinho, o leão Um pilulito, gostar E não quero, não quero, não quero Vai comer agora Tá bom, agora sim Está muito delícia Está muito delicioso Por favor A 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